Mas eu tô no pé inchado, mas não paro de beber Mas eu tô no pé inchado, mas não paro de beber Eu tô no pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe pra morrer, quem não bebe vai comer Ei, bora toma uma, bora Só se for agora, cuida Tô caçando pra lá Eu vou te esperar no par Bebe hoje Bora tomar uma, bora Só se for agora, cuida Tô caçando pra lá Eu vou te esperar no par Tão dizendo por aí que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata, eu já tinha morrido Porque bebo todo dia Tão dizendo por aí que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata, eu já tinha morrido Porque bebo todo dia É tapa na garrafa É tapa na latinha É tapa na pituleta É tapa na gorotinha É tapa na garrafa É tapa na latinha É tapa na pituleta Mata não, mãe Mas eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe pra morrer, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Mas não paro de beber, quem bebe pra morrer Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no teu pé Agora eu vou fazer churrasco no cabaré Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer churrasco no cabaré Agora eu tô de boa, tô na casa das primas Só tenho 200 contos, mas tô cheio de menina A mulher me deixou, não vou correr atrás Não quero compromisso, Deus me livre, Deus é mais Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega no meu pé Agora eu vou fazer churrasco no cabaré Iman vem, vem, vem! Eu vou fazer churrasco no cabaré